do acusado de matar o taxista Paulo Damião. Esse crime aconteceu no estacionamento de um supermercado no bairro do Bessa em fevereiro do ano passado e teve muita repercussão. Nove segundos. O tempo que o ex-corretor de imóveis, Gustavo Teixeira Correia, leva para sair do carro em que estava, sacar a arma e disparar seis vezes contra o taxista Paulo Damião. O crime aconteceu em 15 de fevereiro de 2019. Desde então, o ex-corretor está preso, esperando o julgamento. Quem espera pelo julgamento também é a família de Paulo Damião. Nós esperamos que ocorra tudo certo e que seja agilizado esse processo de julgamento popular, que é isso que nós desejamos, é o júri popular que ele seja condenado. Após todos os atrasos e cancelamentos, a defesa ainda requisita uma reconstituição do crime. É incontestável que foi ele, é incontestável que não houve um justo motivo para que aquilo acontecesse, mas é uma prerrogativa que a defesa tem e é prevista em lei e eu considero que o magistrado fatalmente irá deferir esse pleito. Em nota, a defesa do ex-corretor de imóveis, Gustavo Teixeira, explicou que a reconstituição do crime é necessária para esclarecer alguns pontos que não constam no processo, segundo a defesa, apesar das imagens deixarem tudo bem claro. Vamos aguardar aí a decisão da Justiça.